Mesmo distante posso te sentir Me diz não sei qual a explicação Desse desejo até tentar fugir Pra não sofrer com essa distância mas foi tudo em vão Porque a gente escolhe tantos amores impossíveis Daqueles que fazem sofrer o que fazer Com essa vontade a saudade me consome cada dia mais E eu vou amor fazer surpresa pra você Eu vou entrar debaixo do seu cobertor Fazer valer essa distância que enfrentei só pra te ver E eu vou amor fazer surpresa pra você Eu vou não sei quando te vejo outra vez Nessa minha vida de romances e amores impossíveis Mesmo distante posso te sentir Me diz não sei qual a explicação Desse desejo até tentar fugir Pra não sofrer com essa distância mas foi tudo em vão Porque a gente escolhe tantos amores impossíveis Daqueles que fazem sofrer o que fazer Com essa vontade a saudade me consome cada dia mais E eu vou amor fazer surpresa pra você Eu vou entrar debaixo do seu cobertor Fazer valer essa distância que enfrentei só pra te ver E eu vou amor fazer surpresa pra você E eu vou amor fazer surpresa pra você Eu vou entrar debaixo do seu cobertor Fazer valer essa distância que enfrentei só pra te ver E eu vou amor fazer surpresa pra você Eu vou não sei quando te vejo outra vez Essa minha vida de romances e amores impossíveis Eu vou entrar num lugar com essa distância que enfrentei só pra você O que é isso?